Achei, Mês, Especial, 2006, Salvador, Bahia, de Celso. Aqui começa mais uma superprodução, começamos aí com Ivete Sangalo. Salvador, Bahia, Mês, Especial, 2006, Salvador, Bahia, de Celso. Abalou, abalou, sacudiu, balançou, coração, essa felicidade. Abalou, abalou, isso sim, é amor de verdade. Abalou, abalou, sacudiu, balançou, coração, essa felicidade. Abalou, abalou, isso sim, é amor de verdade. Abalou, 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 abalou. Abalou, abalou, sacudiu, balançou Coração, essa felicidade Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade Abalou, abalou, sacudiu, balançou Coração, essa felicidade Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade Aje, em vez, especial, dois mil e seis Chama da Bahia 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 Maria nega, bebê Você sabe o valor do time Você tem a mão calejada Você sabe fazer feijoada Você vai lá toda molhada Não tá nem aí pra dinheiro Brim Maria bate o pandeiro Pra você tudo é fevereiro Brim Maria sou de você Ô Maria eu sou de você E Maria, E Maria Mr. Carlinhos Brau dando recado pra galera T-T-T-T-T-T-T Você tem a mão calejada T-T-T-T-T Você sabe fazer feijoada T-T-T-T-T Vem Maria nega bebê T-T-T-T-T Vem Maria toca de beijo T-T-T-T-T-T Vem Maria quero você T-T-T-T-T-T-T Vem Maria para Bahia T-T-T-T-T-T Vem Maria caipirinha T-T-T-T-T-T-T Vem Maria para alegria T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Vem Maria para feijoada T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T 2006, Salvador, Bahia. Efe, 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 efe. Efe, 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 efe. Tudo bem? Tudo bem? Saudade. Vamos lá pra sua luminosidade. Eu tô bem, sou ftelexo nos trexos. Quero ver alegria estampada no rosto. Brasil de quê? Da morena que samba, do futebol. E a música no chamba, nessa noca naval e do trabalhador É de cair, é de calor Capoeira de tim-tim-tim-tim-tim-tim Capoeira É saudade É cena Sobracilva quem não é Que bela Eu disse Eu disse E aí Eu quero beijar Na sua boca louca Eu quero beijar Na sua boca louca Eu vou enfiar o barulhão Na sua boca Eu vou enfiar o barulhão Na sua boca louca Eu quero beijar o barulhão Da sua boca louca Eu quero beijar Na sua boca louca Eu vou enfiar o barulhão Eu vou enfiar o barulhão E agora Eu vou enfiar o barulhão Na sua boca louca Eu vou enfiar o barulhão Eu vou enfiar o barulhão Quem quer beija o quê? 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 Você vem, 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 virando na cabeça e no coração Me deixa a bola desabando e me cantando com você O Harmonia tá na área, isso aqui vai pegar fogo Imperatura só que não tem como controlar É fogo de alegria, não precisa de bombeiro Quando a pressão aumenta, você pode se jogar O Harmonia tá na área, isso aqui vai pegar fogo Imperatura só que não tem como controlar É fogo de alegria, não precisa de bombeiro Quando a pressão aumenta, você mora É fogo, é fogo, é fogo Que sobe e me consome todo É fogo, é fogo O Harmonia no balanço esquentando o povo É fogo, é fogo, é fogo Que sobe e me consome todo É fogo, é fogo O Harmonia no balanço esquentando o povo Passei na Tailândia pra dançar o tamborê Cadê você? Cadê você? Mas eu voltei para a Bahia pra curtir o som do ele Cadê você? Cadê você? E eu trouxe pra você uma novidade É coisa de louco e você vai ver Tá na boca do povo, invadiu toda a cidade Causando um épolis, um verdadeiro arene É fogo, é fogo, é fogo Que sobe e me consome todo É fogo, é fogo O Harmonia no balanço esquentando o povo É fogo, é fogo, é fogo Que sobe e me consome todo É fogo, é fogo, é fogo, é fogo Olha o Miseré, compadre Diz que o povo gosta Miseré pra cá, Miseré pra lá Leva o Miseré Cada cara de Miseré daqui Miseré tá lindo Eita, Miseré! Arriba! Miseré! E olha, todo mundo é Miseré Miseré! Todo mundo é gente boa Miseré! Todo mundo tá aqui do Miseré Vambora! Miseré! Eu também tô no Miseré Miseré! Eu também tô no Miseré Miseré! Vambora! De Miseré! Vambora! Galera da faculdade, todo mundo que se rica aí! Olha que eu sou do Miseré! Todo mundo em Salvador, meu irmão! Eu sou... Vambora! Vambora! Tô de cumprego! Vambora! Vambora! Cabeça e o cumprego, meu irmão! Vambora! Olha a galera, todo mundo no meu pio! Todo mundo aqui! Todo mundo aqui! Vambora! 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 Eita! Que Miseré! Gostou? Que é isso? Esse é o nome do sucesso do Miserico, meu irmão! Todo mundo chama! Todo mundo chama! Todo mundo chama! Vambora! Todo mundo vai! Vai! Todo mundo vai! Todo mundo vai! Vambora aqui no Miseré! Vambora ali no... Vambora vai! Todo mundo quer! Todo mundo vai! Todo mundo chama! Vai! Decora! Vai! 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 Todo mundo por trás, por cima! Passe ao trás, irmão! Olha o lugar! É o lugar! É o lugar! É o lugar! Vai Viseré, vai vire! Vai Viseré! Vai Viseré! V VIDDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDI Todo mundo é Viseré Viseré eu só których desejouoko sem crescendo a vidri, hoje Persiantóndido Você gasta na vida, irmão 今日清 próprio Miserê, a galera que vem no ladinho da cor que é branco, tudo sobra Miserê, a galera que vem no ladinho da cor que é branco, tudo sobra Miserê, a galera que vem se balançando Olha o xerê do negão, vambora Miserê, olha que o todo mundo é miserê Miserê, eu também sou do miserê Miserê, a galera do miserê Miserê, e é na pegada do gigante Na pegada de infante E na pegada de malada Alô, meu brother do mal E alô, mestre Carlinhos, não Todo mundo tá de confrigo Alô, do dinheiro da merda Eu vou ter pra te confrigo Estou daqui do miserê A meu amor, teu linchê velho Toma, já te quero Quer pra dançar pra mim, vambora, mano Vambora, pai Que sucesso é esse, gente, a galera Que gosta? Vamos lá, vamos lá Que é o que é o que é A galera que eu tô aqui mostrando pra vocês Siga aí Vem jogando pro lado, pro lado, de cá E vem jogando pro lado de cá E vai jogando pro lado, pro lado de lá E vai jogando pro lado de lá E vem jogando pro lado, pro lado de cá E vem jogando pro lado de cá Acha, 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 acha Em vez, Salvador, Bahia Sorriê, 2,006 Bancadão e samba, ê É corradão e samba Brinca não, senão você vai ver Com meu balanço você vai gostar Bancadão e samba, ê É corradão e samba Brinca não, senão você vai ver Com meu balanço você vai gostar Chega chegando, sambando, sambando Mole, mole, mole sem parar Vem nessa viagem, segura a sacanagem Joga todo o corpo Do lado, pro lado, pro lado de lá E vai jogando pro lado de lá E vem jogando pro lado, pro lado de cá E vem jogando pro lado de cá E vai jogando pro lado, pro lado de lá E vai jogando pro lado de lá E vem jogando pro lado, pro lado de cá E vem jogando pro lado de cá Acabando e vai, 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 vai Vai, 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 vai Bancadão esse samba, é porradão esse samba Brinca não, senão você vai ver Com meu balanço você vai gostar Bancadão esse samba, é porradão esse samba Brinca não, senão você vai ver Com meu balanço você vai gostar Chega chegando, sambando, sambando Bole, bole, bole sem parar Vem nessa viagem, fica na tua canagem Joga todo o corpo Pro lado, pro lado, pro lado de lá E vai jogando pro lado de lá E vem jogando pro lado de cá E vem jogando pro lado de cá E vai jogando pro lado, pro lado de lá E vai jogando pro lado de lá E vem jogando pro lado de cá E vem jogando pro lado de cá Acabou! Acabou! Jogue para o lado de bandinha Deu uma reboladinha Regoladinha, reboladinha Regoladinha, reboladinha, boladinha Regoladinha, reboladinha Regoladinha, boladinha, boladinha Venha balançar, essa é a sensação Agenda e, agenda e, agenda e O outro produto que vem do coração Badala, badala, badaleira Chão de valeia Batala, 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 ruta, tuta, tuta Ir em chão, de baleia Batala, 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 ruta, tuta Ei, entre nesse quarto que é bom Com o mundo a bala, com o mundo a requebrar Jogue a mão pra cima, só de corpo que é que tá Ei, jogue para o lado de bandinha Tio Celso Dê uma reboladinha Reboladinha, reboladinha Reboladinha, boladinha, boladinha Reboladinha, boladinha Reboladinha, boladinha, boladinha Vem a balançar, essa é a sensação A gente vai, ei, a gente vai, ei O outro tudo que vem do coração Batala, 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 ruta, tuta, tuta Ir em chão, de baleia Batala, 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 ruta, tuta Ir em chão, de baleia Batala, 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 ruta, tuta Asi nada é, asi nada é Asi nada é Asi nada é Asi nada é Essa tá na boca da galera, hein? DJ Celso, DJ Emerson no remix aí, ó. Hoje não me contem seus problemas. Hoje não me contem seus problemas. Hoje eu quero paz, eu quero amor. Que maravilha, Saulo! Então não me contem seus problemas. Nada de tristeza e de dor. Então não me contem seus problemas. Não quero saber. Hoje eu quero paz, eu quero amor. Eu quero amor. Então não me contem seus problemas. Nada de tristeza e de dor. Veja bem. Veja bem. Tá tudo certo. Nós dois na avenida dançando no Eva. De coração aberto. Seja bem. Se Deus não perdoa. Vamos jogar essa mão pra cima. Que a vida é melhor. Então não me contem seus problemas. Hoje eu quero paz, eu quero amor. Eu quero amor. Então não me contem seus problemas. E se não me contem seus problemas. E se não me contem seus problemas. Nós dois na avenida dançando de coração aberto Veja bem, Deus não perdoa Vamos pensar positivo, que essa vida é muito boa Vocês, então não me encontre, Deus não quer mais Eu quero saber, Deus não quer mais A gente teve que uma música baiana precisava de uma banda Que tivesse esse universo musical e que tivesse essa atitude musical Espero que a gente esteja atingindo todos vocês Atingindo no bom sentido, né? Chegando em todos vocês Com um balanço totalmente afrodisíaco, vamos? Vamos lá? Oh, maravilha! Isso pra mim é um prazer remixar essa banda Aqui na minha opinião, a melhor banda da Bahia ultimamente Afrodisíaco! É só pra arrepiar, galera Pra quem curte aí o reggae Vamos viajar no tempo, galera Vamos rebolar a mulherada Cheia de charme aí pra deixar a rapaziada com água na boca Solta o som, DJ Celso E aí Turn your lights down low And then pull between the curtain All that jam come shining Into the night And then Say It's been a long, long time I keep this message for you, boy And then seems I lost there one time Still wanna get rough to you, boy One time One time I wanna give you some love I wanna give you some love Cause you know me I wanna give you some love I wanna give you some good Love you feel little Turn your lights down low Never, never try Don't excuse me I wanna give you some love Unless your love comes from me Ain't no way I can't do Say Ooh I love you I love you And I want you Do you know right now Say Ooh I love you And I want you Do you know right now That I That I Oh, maravilha! E que eu me lembro A gente se sabe a dor Aonde, meu cumpadre? A grama com aterro Sob o céu Pop, 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 circo, não De estrelas Junto a fogueirinha de papel Amigos presos E consumidos sim Pra nunca mais E as recortações É tratos de umaкам Melhor é feijo E a galera, como é que é? Pode ser mais alto, eu quero ouvir Como é que é daí? Eu vou pedir a banda pra baixar um pouquinho Porque eu vou ser sincero Eu amo tudo que existe nesse planeta Tudo, tudo é belo, tudo é lindo E tudo tem sua razão de ser Mas então vamos Nosso grande poeta Gil fez uma versão dessa música E fez um revólio em português Lindo, maravilhoso E eu quero ouvir vocês cantando em português Vamos lá Baixe uma banda, só você Não, não chore mais Como é que é? Se vamos cantar, cantemos com o coração É só liberar, é só libertar O coração E cantar com a força da emoção Maravilhoso! Não, não chore mais Eu quero ouvir você Mais uma vez eu quero te... Não, não, não E aí? E aí? Não chore mais Não chore não Mais uma da Daniela Mercury Eu pulo do alto da torre só por você E subo no topo do mundo tentando encontrar seu olhar Riqueza em ouro eu tenho a oferecer Só tenho no peito o tesouro guardado pra te dar de amar O que você quiser tem em mim, tudo o carinho eu te dou Tudo, tudo, tudo amor, tudo, tudo, tudo Diz quanto custa o seu sorriso Diz quanto custa o seu amor Faço o que for preciso, faço tudo o que preciso for Eu pulo do alto da torre só por você E subo no topo do mundo tentando encontrar seu olhar Riqueza em ouro eu tenho a oferecer Só tenho no peito o tesouro guardado pra te dar de amar O que você quiser tem em mim, tudo o carinho eu te dou Tudo, tudo, tudo amor, tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo amor, tudo, tudo, tudo Eu pulo do alto da torre só por você E subo no topo do mundo tentando encontrar seu olhar Riqueza em ouro eu tenho a oferecer Só tenho no peito o tesouro guardado pra te dar de amar Eu quis dizer, você não quis escutar E agora não peça, não Eu não quero dizer, nem quero acreditar Que vai ser diferente Pois tudo mudou, e aí? Quero dizer, nem quero acreditar Que vai ser diferente Pois tudo mudou, e aí? A GEMIX Especial 2006 Bastaria A GEMIX Especial 2006 Bastaria Que vai ser diferente E aí? A GEMIX Especial 2006 Não me abandone Jamais 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 Chegando aí a nova morena do Tchan, meu Deus do céu, o que que é isso? Maravilhosa hein galera, vai deixar a moçada aí ó É, estamos chegando junto pro Tchan minha morena Seja bem-vinda, viu, a casa é sua, coisa linda Vamos Brasil, essa é a nova morena do Tchan, galera Tava com saudade, veja que beleza, que pintura de mulher Quando ela bota vem fazendo charme, bota a mão na cabeça E também no chicoelinho, eu fico todo empolgado quando ela começa a gritar O que, o que, você quer me namorar? Sapato, sapato, você quer me namorar? Sapato, sapato, com muito orgulho, com muito orgulho Sapato, sapato, você quer me namorar? Olha a declaração de amor, causa maior prisão Ai, mas que quadril perfeito Agora ela é toda do Tchan e o mundo aprovou Seja bem-vinda, seja bem-vinda Eu sou o maior prisão Ai, mas que quadril perfeito Agora ela é do Tchan e o mundo aprovou Que coisa linda Seja bem-vinda Seja bem-vinda Agora manda a vez Manda a vez Manda a vez Vou mostrar todo esse gingado Pra galera enlouquecer Agora manda a vez Manda a vez Manda a vez Vou mostrar todo esse gingado Seja bem-vinda Cibor 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 Salvador Pai Chegando novamente Dizelso Amai a bomba Essa galera se esquiva Amai a bomba Hoje a boca vai pular Amai a bomba Eu vou jogar Eu vou jogar Amai a bomba A bomba Atira Eu vou sentir essa galera Agora eu quero ver Eu vou jogar A nova bomba Pra você ter medo Hoje eu começo Não consigo mais parar A minha mão Você vai ter que segurar E vão 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 Sou eu paradinha Chegando novamente Lá vai a bomba É pra galera se esquivar Lá vai a bomba Hoje a boca vai pular Lá vai a bomba Eu vou jogar Eu vou jogar E vão 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 Co Novo Ele Eu quero ver Agora tem ывает Siga É pra herbal Tendida Que gwenda é Sauvê over Heey Heey Ouça Toda noite Ela quer fazer esquema Pega um, pega, geral pra ela Não é problema No carro Nah Velho No meio do mar, estilo cachorra Ela fica de forma Ela é dog X-Dog, X-Dog Ela é dog X-Dog, X-Dog Estilo cachorra A minha prima chega pra debaixo Não se reprima, encare os fatos Eu sei que você quer, eu sei que você gosta Parede, parede, parede de costas Ela é dog X-Dog, X-Dog Ela é dog X-Dog, X-Dog Estilo cachorra E a noite dá uma prima de azaração Eu não acredito a pão, ela é a reflexão Desejo no olhar, a Deus é da sedução Chega-me pra minha mesa Ela espira, se tira da mesa Ela quebra, se tira da mesa Ela mexe E ela fica de forma Ela é dog X-Dog, X-Dog X-Dog Ela é dog X-Dog 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 Estilo cachorra O que mais queira te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo eu queria estar A quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu amor Solta a voz, vai! Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim O que mais queira te dar um beijo Eu te quero só pra mim 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 Seu jeito mesmo me apaixonou O que fazer pra te conquistar O que mais queira te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo eu queria estar A quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu amor Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Meu coração está radiante Bate feliz ao céu Quando te vejo Chego a sonhar Pense em você Quase a todo instante Seu jeito mesmo me apaixonou O que fazer pra te conquistar Quero ouvir a galera cantando O que mais queira te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo eu queria estar A quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu amor Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Se eu fosse o meu amor Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Tô na voz com o samba aí Pois tem coração, hein mançada Põe a mão aí que vem Se eu fosse o meu amor Eu te quero só pra mim Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Vem requebrando agora que eu quero ver Essa pegada que balança o Brasil Pega essa levada, pega, pega, pega ela Segura essa levada, pega, pega, pega ela Segura aqui Todo mundo tá querendo pegar Essa levada, pega, pega, pega Vem no molejo da cintura Vem, vem, vem na pegada dessa dança também E uma segunda vai mostrar como faz Essa levada que é legal demais Vem no molejo da cintura Vem, vem, vem na pegada dessa dança também Pega essa levada, pega, pega, pega ela Segura essa levada, pega, pega, pega ela Segura que é bom, 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 bom Achei em vez especial 2, 3, 0, 5 de Celso Segue a música, senhorita Salvador, Bahia Achei em vez, 2, 3, 0 e 6 De cara que se apaixonou por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar De promessas para nunca mais amar Alguém que só que me vê sofrer Alguém que só que me vê chorar Preciso sair dessa, dessa de me apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar E aí? Dói demais Só quem ama sabe sente O que se faz em nossa mente Na hora de deixar rolar E aí? Nunca mais Nunca mais Eu vou provar em teu carinho Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais